Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Para amenizar os efeitos da seca e estiagem, regiões atingidas pela falta de chuva vão receber cerca de 5 milhões de reais do Governo Federal. Quem nos dá mais detalhes sobre isso, sobre essa medida é a repórter Luana Karen. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite, boa noite a todos. Os municípios que vão ser atendidos ficam no Maranhão, em Minas Gerais e em Sergipe. Desses quase 5 milhões de reais, 1 milhão e 800 mil reais vão ser usados para contratar outro carro-pipa para reforçar o abastecimento em municípios do Maranhão. Mais de 34 mil pessoas vão ser atendidas. Outros 2 milhões de reais vão ser usados pelo Governo de Sergipe para comprar forragem para alimentação de animais, beneficiando pequenos produtores da região. A expectativa é que sejam beneficiados produtores de 26 municípios. Outros 1 milhão de reais vão ser destinados ao Governo de Minas Gerais para complementar uma verba já enviada pelo Governo Federal para fornecer água a municípios mineiros. Há exatamente 44 cidades mineiras, Roberto. Recursos importantes esses, né, Luana? Obrigado pelas informações. E o Brasil quer melhorar o fluxo de turistas dentro e fora do país. Para gerir melhor o setor, o Instituto Brasileiro do Turismo, Embratur, vai ser transformado em uma agência governamental, como adiantou o presidente do órgão, Vinícius Lúmerz, em entrevista exclusiva para a TV NBR. Para aumentar o fluxo de visitantes nacionais e internacionais no país, os Ministérios do Turismo e do Planejamento, o SEBRAE e a Embratur, deram início a um grupo de trabalho para estudar a criação de uma agência de promoção internacional do turismo. Cada órgão vai propor soluções alternativas de financiamento para a futura agência. Essa é uma das medidas que devem fazer parte do Plano Mais Turismo, que está sendo desenvolvido pelo governo federal. Nós estamos defendendo que sejam derrubadas as barreiras das pessoas do exterior para cá. A retirada de vistos é uma proposta nossa. Então, a Embratur, que completa 50 anos esse ano, ela está propondo ser uma agência moderna capaz de investir e captar mais turistas. Para o presidente da Embratur, essas medidas são essenciais para estimular o turismo no país. O Brasil tem o maior potencial para o turismo, do ponto de vista da natureza, no mundo. É o número um, Fórum Econômico Mundial. Em cultura, é o oitavo. Mas no ambiente para fazer negócios no turismo, de 140 nós somos um dos três piores. O Mais Turismo tenta fazer, busca fazer, propõe reformas no turismo que estejam de acordo com esse conjunto, para que o Brasil se modernize, para que as pessoas possam ganhar mais, sejam mais produtivas e todos tenham mais resultados e perspectivas. O índice geral de preços e GPM desacelerou para 0,08% em fevereiro. O índice medido pela Fundação Getúlio Vargas é usado para calcular o reajuste de contratos de aluguel. No mês passado, tinha registrado uma variação de 0,64%. A chamada inflação do aluguel é calculada com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. Nem sempre cirurgia é o melhor remédio para quem tem problema nos joelhos. Para prevenir uma incisão mais radical e levar qualidade de vida aos pacientes, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro, o INTO, atende a população por meio do Programa de Acompanhamento e Tratamento da Osteoartrose do Joelho. Valcimeia é uma típica paciente desse Instituto de Ortopedia no Rio de Janeiro. Eu sinto muita dor, dor mesmo. Ela sofre de artrose, doença que desgasta as cartilagens dos ossos e acredita que a cirurgia imediata é a única solução para acabar com a dor. Só se botar prótese. Mas cirurgia não é a única opção. Um programa criado em 2014 no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, quer conscientizar pessoas como Dona Valcimeia de que, em alguns casos, a operação no joelho pode esperar. O Pacto é uma sigla, quer dizer Programa de Acompanhamento e Tratamento da Osteoartrite, no nosso caso aqui do joelho. E a ideia desse ambulatório foi dar um pouco mais de atenção e qualidade de vida para os pacientes. Tratar quem não tem ainda indicação de cirurgia e tentar adiar essa primeira cirurgia pensando em proteger o paciente em uma eventual cirurgia de revisão. Então, além de eu melhorar a qualidade de vida daquela pessoa que fica sem dor e consegue fazer suas atividades do dia a dia que estavam comprometidas, eu consigo postergar uma cirurgia que é mais isenta de risco. O ortopedista lembra que a preocupação maior é com os jovens. Uma prótese dessa após a colocação, ela dura em média entre 10 e 15 anos. E se essa prótese é colocada em um paciente mais jovem, como é um paciente que tem uma demanda de movimento, de trabalho, de dia a dia mais pesada, essa prótese pode gastar ainda mais rápido. E se eu coloco uma prótese dessa com 55 anos de idade, pensando que ela vai durar em média 10 a 15, com 70 anos eu vou estar tendo que trocar essa prótese por uma prótese de revisão. Os pacientes que buscam uma cirurgia de joelho são os mais comuns aqui no INTO. Mas o programa de acompanhamento ajuda a diminuir essa fila e evita que esses procedimentos sejam feitos antes da hora. São cerca de 200 atendimentos mensais para devolver a qualidade de vida dessas pessoas. Dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de 15 milhões de brasileiros sofrem de artrose. O valor de uma primeira prótese é de 20 mil reais, mas com a substituição o custo vai para 50 mil reais. Só em 2016 o INTO realizou mais de 1.600 cirurgias de joelho. O paciente às vezes chega aqui no hospital já com a ideia fixa de fazer a cirurgia e a gente mostra para ele que tem uma alternativa, que tem menos risco de complicação, que tem menos efeitos colaterais. É o caso da dona Helena, que há anos sofria com dores no joelho até iniciar o tratamento no Instituto. Eu já faço tratamento há três anos mais ou menos aqui no INTO e tive a felicidade de doutor Eduardo ter passado uma injeção, uma aplicação no meu joelho, que foi assim, uma melhora de 80%. Para a aposentada, a ideia de fazer a cirurgia está bem longe de acontecer. Não gostaria não. Seria a minha última opção da vida. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho